E o mais interessante aqui, queridos, é que quando ele vai tratar dentro dessas circunstâncias, Deus não considera um homem responsável, porque ele está no meio de uma miséria, de uma desgraça, de uma circunstância. Olha pra cá, olha pra cá, bota-me aqui. Você pode estar no meio de homens mentirosos, de homens falsos, de um mundo cruel, de um mundo contaminado, de idolatria, de pecado, de miséria, de corrupção. Eu pergunto, eu pergunto, isso vai alterar você? Vai alterar se você fizer uso dessas coisas. Mas as circunstâncias maléficas ao teu redor, elas não determinam quem você é. Rapaz, é linda a Bíblia. Ou seja, como é isso, pastor Zéu? Lá vai. A Bíblia diz que no meio de Israel, dessa gente toda aqui, que estava cativo, tinha gente que não prestava. Sim ou não? Mas eu pergunto aqui, a Zéquiel prestava? Daniel prestava? Lá vai. Jeremias prestava? Então não só em circunstâncias. Tem irmão que fica dizendo, é pastor, o senhor sabe, eu caí nessa porque é muita pressão. É, eu estava no meio dos amigos, eu, eu, é o sistema, pastor. E o sistema é difícil a gente quebrar sistema. Não é assim? Não culpe Deus. Deus, você pode estar no meio da desgraça. Nós falamos aqui, que tinha um mundo em pecado. Deus olhou para a terra, Gênesis 6, 8, 9. Quando olhou, disse assim, achei Noé. Não é assim? Noé era justo, era íntegro, no meio dos seus? Contemporâneo. E Deus aqui disse assim, olha, aí tem pessoas crentes. Mas se tivesse lá Jó, nós não explicamos aqui, se tivesse Daniel, e se tivesse quem? Noé. Esses três homens, eles salvariam apenas as suas vidas. E Deus também já tinha dito que ali ele tirou tições tiradas do fogo. E Deus separou pessoas no meio dessa miséria. Ou seja, não são as circunstâncias que vão determinar o teu futuro, o teu sucesso. É você que decide. Você pode estar no meio de mulher, para todo lado. Mas você é quem decide. Eu sou casado. Não é assim? Você pode estar no meio de gente que fuma maconha, de gente que bebe, de gente que tem tudo que não presta. Mas se você sabe a verdade de Deus, você diz, eu escolhi servir ao Senhor. Ou seja, Deus disse assim, pode ter a desgraça que tiver aí, pode ter a miséria que tiver aí, pode ter o mal que tiver aí. Mas quem me escolher, eu vou salvar pela sua justiça. É, eita. Rapaz, eu gosto da Bíblia. Não é porque, pastor, eu fui programado para isso. Pastor, eu fui determinado, não é assim? Pastor, é porque lá em casa, minha casa é um cabaré, pastor. O meu avô, eu vou já falar da maldição hereditária. O meu avô, pastor. Eu sei, a psicologia diz que tem a influência do ambiente. É assim? Tem a influência genética. Tem ou não tem? E tem a influência do meu social. É assim ou não é? Tem a influência cultural, tem tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda tem mais. Tem a influência do diabo, tem a influência dos demônios. Sim, fale aí. Eu ouvi uma história do pastor Davi Nunes, que ele disse que o pai tinha dois filhos. O pai era cachaceiro, batia na mulher, era terrível. E um filho, os dois cresceram, um estudou, se formou e conseguiu ser alguém na vida. O outro ficou cachaceiro, casou, batia na mulher, o mesmo exemplo do pai. Aí foram entrevistar os dois. Dizem, por que você, por cachaceiro, você imitou o seu pai? Tudo o seu pai fez de unha e você está fazendo. Ele disse, porque eu queria ser como o meu pai. E perguntaram para o outro, e por que você conseguiu ver o mundo diferente? Dizem, porque eu não queria ser como o meu pai. Você é um projeto de si. É assim, você se determina. E quando você lê a Bíblia, e quando você vê Deus, você se determina. Samuel foi morar na casa de quem? E o que era que os filhos de Eli eram? Fala aí, fala. Não prestavam, eram imorais. Eram imorais. Corruptos, ladrões. Bebedor de cachaça. Bebedor de cachaça. Mas Samuel foi para lá, e Samuel se tornou como eles? Não. E diz a história que Eli chorava, porque Eli queria ver nos filhos o que via em Samuel e não via nos filhos dele. Não é essa a questão de você. Não. Não tem essa. Então preste bem atenção. Você não é responsável pelas circunstâncias de seu? Nasceu onde tem miséria. Agora você é miséria? Nasceu onde tem desgraça. Eu vou ser desgraça? O pessoal diz assim, em terra de sapo de coca com ele. Não senhor, em terra de sapo eu fico aí em pé. Eu fico aí em pé. Agora, se você quer seguir a maioria, a maioria da bagunça, da baderna, a maioria que é fraco, você é quem sabe. Eita rapaz. Está aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui que eu anotei. Você vai ser responsável pelo uso que você fizer das coisas que estão ao seu redor. É isso que eu quero dizer para vocês aqui. E deixa eu falar mais uma coisa para você. Eu li um teólogo que diz que a nossa vida é como a narrativa de um escritor de livro. O escritor de livro, se ele quiser, ele constrói uma história de beleza. E se ele quiser, ele constrói uma história de tragédia. Você é quem sabe. Se você quiser escrever a sua história de tragédia, qual é o fim do bandido? Me diga qual é o fim do bandido. O que fizeram com o Pablo Escobar? Mataram ele ou não? O que fazem com todos os valetões do mundo? O que se faz com todos os homens que querem ser bandidos? Então você é quem sabe. Quer escrever uma história boa? Quer escrever uma história feliz? Você é quem sabe. Deus diz, eu ponho diante de vocês dois e escolhe o que tu queres. Não é assim? Você é quem sabe. Não, é porque as circunstâncias eu virei bandido. Você não entende, pastor. Eu sei que tem luta, eu sei que tem dificuldade. Mas não são as dificuldades que vão determinar você. É você quem vai decidir o que você quer ser. Pronto, eu poderia não estar aqui. Eu poderia estar em outro lugar. Pobre, negro, não é assim? Filho de pai pobre, negro. Não, vou estudar. Eu fiz como ele disse bem aqui. Eu vi as pessoas, não, vou estudar. Eu vou me dedicar. Pronto. Então é você quem decide. E Deus estava dizendo isso para Ezequiel. Não fique com essa história, com essa máxima, de que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos se arrepiaram. Não, senhores. Deus está dizendo, a responsabilidade é pessoal. É indivíduo. Cada um levará o seu próprio pecado. Eita, rapaz. É coisa boa, viu? É coisa boa. É coisa boa. O que eu coloco aqui é o seguinte. Se você tem uma família de um passado melancólico, você tem um presente para construir e fazer o duelo. Não é assim? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Aqui.